Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima todos os dias trazendo temas e assuntos para serem refletidos aqui com especialistas de modo que isso possa ajudar o nosso dia a dia e fazer o nosso dia a dia melhor afinal de contas as coisas, os temas, os assuntos, pensamentos eles só fazem sentido se tiverem reflexo na nossa vida de alguma forma e tornarem essa vida melhor com mais qualidade, não é mesmo? e a gente fica muito feliz de poder saber que o que a gente fala aqui no Cabeça Pra Cima tem abençoado a sua vida, tem feito diferença no seu dia a dia, que o Senhor continue abençoando você, te cobrindo de graça te cobrindo de misericórdia e permitindo que o seu dia a dia seja cada vez melhor nosso agradecimento especial também e sempre presente aqui ao nosso querido semeador de Boas Novas aqueles que tem a visão correta daquilo que a gente faz aqui na Boas Novas entende que nós não somos uma simples televisão o nosso objetivo não é simplesmente o entretenimento mas é levar o amor de Jesus até você e isso falando dos mais diferentes temas porque assim o Evangelho é também para o nosso dia a dia o amor de Deus é também para o nosso dia a dia especialmente para o nosso dia a dia e o semeador de Boas Novas ele sabe ele sabe que essa é a nossa missão por isso ele ora pela Rede Boas Novas ele contribui financeiramente para que nós possamos estar aqui fazendo essa programação e levando até você o amor de Jesus querido amigo, querido irmão semeador que o Senhor te conceda também graça e misericórdia que ele possa atender os desejos do teu coração e honrar a tua decisão de semear no reino de Deus cabeça para cima de hoje nós vamos falar sobre um tema que é da maior importância e muitas vezes a gente nem percebe a importância desse tema para o nosso dia a dia porque cuidar da imagem é uma coisa importante para qualquer pessoa a gente deve sim cuidar da imagem e isso passa por entender como nós nos enxergamos e como os outros nos enxergam o que eles pensam a respeito de nós mas cuidar da imagem não é uma questão só para pessoas, para indivíduos um país, um povo também tem que se preocupar e cuidar da sua imagem recentemente nós tivemos as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro e logo depois das Olimpíadas foi um tal de pesquisa para a gente entender e perceber como é que o estrangeiro viu o brasileiro como é que o estrangeiro viu o Brasil como ele viu o Rio de Janeiro como ele viu também o Carioca isso é importante conhecer o que os outros pensam a respeito do Brasil é fundamental mas tem uma pergunta e tem uma questão que é urgente a gente também entender e a gente também responder é como o próprio brasileiro vê o Brasil como o próprio brasileiro se vê qual a imagem que fazemos de nós mesmos no Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer refletir sobre essa questão e quer também entender como que essa imagem que a gente tem ela reverbera no nosso dia a dia no dia a dia do brasileiro no dia a dia do Brasil começamos com o nosso informativo A exemplo do que aconteceu durante a Copa do Mundo de 2014 o clima de pessimismo que se viu na imprensa internacional antes do início do evento global das Olimpíadas foi substituído por uma surpresa positiva com as expectativas em baixa o Rio de Janeiro conseguiu manter tudo dentro do controle e foi feliz ao evitar problemas e fazer o seu evento podemos dizer que deu tudo certo o Brasil superou as expectativas não só passou pelo evento sem ter a sua imagem manchada como mostrou que sabe festejar como nenhum outro país em meio a graves crises econômicas e política com perda de grau de investimento e ameaça constante de impeachment o Brasil subiu uma posição no ranking global de imagens de nações e agora é o 20º país mais admirado do mundo o dado faz parte do Nation Brands Index a maior pesquisa global sobre a forma como o mundo vê cada país Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França e Canadá aparecem no topo da lista dos países mais admirados enquanto o Brasil tem a imagem mais forte entre os países em desenvolvimento e entre os que formam os BRICS pois é né, 20º país aí em termos de imagem no mundo é um ranking interessante, não é mesmo? agora, como é que anda essa imagem do Brasil para nós brasileiros? será que também ele está em 20º lugar? ou num lugar até de maior destaque? vamos entender no programa de hoje qual a importância da imagem de um país para o povo desse país e também para o mundo como um todo para falar sobre o tema tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Ricardo da Silva Gomes Ricardo é professor de relações internacionais e ciência política na Escola Superior de Propaganda e Marketing aliás, agora é só SPM, né? é SPM tá certo a gente já não diz o nome inteiro muitíssimo obrigada por você estar aqui dedicando tempo para conversar com a gente prazer todo meu muito bom falar sobre o Brasil nesse tempo, né? parece que a gente está vivendo um momentinho em alta não sei se já passou um momentinho de alta mas você explica já já para a gente tá legal? tudo bem também conosco, Rodrigo Rainha o Rodrigo, ele é coordenador dos cursos de educação da Estácio de Sá também doutor em História Comparada e professor de História Medieval na UERJ e ele é também o coordenador do projeto Rolê Carioca obrigadíssimo por estar aqui com a gente também eu que agradeço a oportunidade sempre legal a gente poder pensar um pouquinho em história discutir um pouquinho a nossa formação verdade, né? e pensar em história porque normalmente ou uma pessoa gosta muito de história ou ela entra no hall daquelas matérias chatas que a gente não vê sentido, né? de nem estudar fica ali só atrapalhando, gastando tempo eu costumo brincar muito com meus alunos eu acho que falo para ele o seguinte não, na verdade vocês não tiveram um professor legal porque a lógica de você pensar a história como algo para você saber dia, hora, local isso é o Google você está confundindo história é refletir sobre sua sociedade, seu cotidiano como a gente vai propor hoje a ideia de refletir a nossa própria identidade quem é o brasileiro, como é visto, como não é visto isso é história é verdade, é verdade mas nem sempre a gente tem essa visão eu acho que muita gente tem professor ruim de história é, acontece, acontece muita gente tem professor ruim de história mas gente, assim como é que vocês particularmente veem essa questão da imagem do Brasil? a gente passa por algumas talvez até estereótipos mesmo, né? carregamos um tempo enorme aquela história do jeitinho brasileiro o brasileiro é o que só quer, moleza, etc alguns lugares do Brasil com uma fama ruim Rio de Janeiro, lugar de mulher fácil, por exemplo porque a gente só mostrava mulher de biquíni na praia e tal como é que a gente está nessa questão da imagem do Brasil especialmente para fora? como é que o mundo nos vê? eu acho que a gente pode começar pensando um pouquinho sobre a própria formação do Brasil e olha como é que tem a ver com história eu preciso pensar, em primeiro lugar que o Brasil, ele foi pensado, ele foi estruturado não para ser um local em que você tivesse uma ocupação um trabalho, uma dinâmica você, em todo o sistema lá da formação do Brasil o que você buscava era alguma forma de era um local de aventura era um local de enriquecimento do francês, do inglês, do português, do espanhol quem vinha aqui vinha sempre com a esperança de voltar então as terras do Brasil eram terras onde você não estava preocupado em cuidar, proteger, associar não tinha isso toda a preocupação da nossa história da colonização era buscar formas, de alguma forma, obter isso ao mesmo tempo aqueles que vinham de fato para se estabelecer ou que já estavam estabelecidos a gente construiu uma imagem negativa olha as imagens que são vendidas normalmente dos indígenas preguiçosos, indolentes, sem capacidade de trabalho olha a imagem que normalmente é trazida do africano que veio à força para trabalhar nas nossas lavouras burro de carga, sem intelecto essas imagens são as imagens que acabam circulando e que marcam a própria forma da nossa identidade então eu vinha um europeu que sonhava em voltar e aquelas populações locais sempre tidas como algo muito ruim quando isso vai andando ao longo do tempo muita gente fala ah, mas tem a nossa miscigenação nós nos misturamos muitas vezes nos misturamos por absoluta incapacidade de fazer outra coisa se as populações estavam aqui, estavam juntas ou elas estabeleciam esses casamentos ou era impossível mas o português, por exemplo, continuava casado em Lisboa, no Porto e voltava para lá correndo para sua esposa e deixava os filhos mestiços aqui então a imagem histórica do Brasil é uma imagem de algo em que eu queria só o benefício então, por exemplo, mesmo a nossa elite local não achava graça trabalhar achava um absurdo trabalhar a coisa para os outros a ideia de como nós tratamos historicamente as mulheres como objetos é o que a gente acaba vendendo muitas vezes para o mundo então eu preciso entender que é um conjunto de imagens construídas e que em primeiro lugar eu preciso aprender a lidar com elas e esse é o grande X verdade olha, você está falando e me vem à mente o seguinte porque, por exemplo essa imagem construída quando o Brasil foi descoberto o pessoal estava aí buscando o caminho marítimo para as Índias e de repente chega aqui achamos tem uma propaganda que está no ar bem interessante, né? achamos, chegamos nas Índias olha os índios aí porque até hoje isso se reproduz até internamente, né? eu vejo muita gente olhando para o norte do país, por exemplo e dizendo por quê? porque as pessoas lá pescam tem um tipo de trabalho ah, porque são indolentes porque são preguiçosos porque são isso porque são aquilo e às vezes desconhecem que por exemplo Manaus tem uma economia extraordinária uma das praças Nordeste é a região que mais cresce que mais cresce e a gente mesmo acaba reproduzindo internamente essa questão super bem colocada você imagina a gente estava falando mas você imagina a gente no Rio de Janeiro tem dificuldade com isso a gente muitas vezes olha para a comunidade olha para a favela e associa automaticamente com uma coisa ruim sem dúvida é uma coisa que está enraizada dentro da sociedade isso aí com o tempo são transformações em conjunto de valores o Brasil se internacionalizando é uma coisa fundamental cada vez mais um brasileiro tem a oportunidade de se internacionalizar individualmente ou seja, conhecer outras civilizações outras sociedades coisa que até pouco tempo atrás era impossível até por causa do problema econômico financeiro de cada um então essas pessoas vão conhecendo outras realidades e obviamente transportam isso de volta com um olhar mais crítico sobre o que acontece aqui dentro mas também podendo claro com essa individualização podendo também transformar o seu próprio cenário que está aqui dentro isso é fundamental para a gente de novo ainda falando de imagem interna a gente fala assim o carioca o carioca não gosta de trabalho o carioca praia não sei o que paulista que gosta de trabalho aí sai uma pesquisa de repente que prova que o carioca trabalha muito mais do que o paulista o paulista consegue aproveitar a vida de uma forma muito mais interessante do que o carioca estereótipos mesmo e a grande questão da forma como você constrói essas imagens ela é bem interessante e como a gente está falando na verdade não existe um Brasil existem vários Brasis eu como é que essa tensão entre paulistas e cariocas e tem tudo a ver ela tem uma raiz histórica o Rio de Janeiro era a cidade era a grande capital desde o momento do ouro no século XVIII o Rio de Janeiro era a grande cidade e no final do XIX com o crescimento do café São Paulo se transforma na grande cidade graças ao próprio enriquecimento do café vem os surtos industriais Barão de Malá Primeira Guerra Mundial toda a Primeira República é do auge paulista então entre 1889 até 1930 era um Brasil que viveu para São Paulo e ali ele construiu a imagem nega o Rio viva a cultura paulista e eles tem aquele monopólio sobre a planta do café como uma planta democratizante isso acaba com a escravidão porque era ligada a cana de açúcar agora vem o café que é uma coisa é uma coisa mais moderna que é como ele colocou exatamente vai dar um impacto na industrialização São Paulo dá um salto qualitativo e quantitativo e se distancia do Rio o Rio perde aquele glamour de ter esse aqui a corte portuguesa veio que era o grande porto de cultura de demonstrar o que é o Brasil e isso começa a ser se diferenciando até exatamente quando ele deu até 1930 quando vem o Getúlio e aí vem uma outra briga porque quando o Getúlio chega aqui vem com a morte do João Pessoa na Paraíba e Getúlio retoma vem para justamente justamente de alguma forma lutar contra essa aristocracia paulista não à toa em 1932 São Paulo vai ser bombardeada pelo Getúlio e aí Getúlio vai utilizar o rádio e a gente esquece isso para construir uma imagem de Brasil e a gente está falando de imagem e a imagem do Brasil construída por Getúlio é a imagem do Carioca muita gente não entende porque por exemplo o Flamengo tem mais torcer do que o Corinthians o Rio tem muito menos pessoas eu não entendo é Getúlio Vargas com o rádio a rádio nacional exatamente porque o que que todo mundo ouvia de futebol no Brasil inteiro era Ari Barroso falando do Flamengo e aí cria-se uma paixão a mesma paixão que o próprio Ari Barroso tinha pelo Flamengo pois é um hábito vamos chamar assim que ele de alguma forma ainda perdura a imprensa fazendo opinião a imprensa marcando e muitas vezes construindo opiniões etc mas isso é outro programa dá um programa enorme dá um programa a gente fala num outro programa interessante né gente a gente perceber que o Brasil esse Brasil que vem de uma imagem assim tão distorcida um país de terceiro mundo falado tanto como um país de terceiro mundo num tempo bem mais recente ele começa a sair e perder essa imagem mais pesada lá fora e ele começa a se destacar como um país que é interessante para investimento uma economia crescente uma economia emergente e o pessoal começa a dizer opa que país é esse de repente eu quero ir para lá eu quero investir lá eu quero conhecer mais esse povo esse país começa a ficar algo interessante surpreende vocês essa posição do Brasil no ranking 20º lugar em termos de imagem como um país de imagem positiva no mundo não me decepciona gostaria que fosse décimo por exemplo mas isso cabe todo um trabalho em conjunto essa imagem é feita por eles lá de fora olhando para a gente nós temos que acreditar nisso se o Brasil quer melhorar a sua imagem o brasileiro tem que querer isso também uma parte está sendo feita o olhar de fora está sendo positivo mas nós temos que olhar para o Brasil de uma maneira positiva o Brasil é um país que dentro desse cenário tão conturbado que vivemos agora no mundo com o problema da violência internacional obviamente causada pelo problema do fundamentalismo islâmico radical que aterroriza o mundo ocidental não apenas na Europa mas também nos próprios Estados Unidos que vem desde o 11 de setembro por exemplo o Brasil é um país que está fora desse circuito o Brasil não tem inimigo o Brasil é um país continental porém satisfeito territorialmente o Brasil não ameaça os seus vizinhos muito pelo contrário o Brasil na verdade ele tem todas as qualidades necessárias para estar em décimo no ranking mundial mas a gente tem que acreditar nisso então eu preciso para o intervalo fazer o nosso primeiro break e a gente volta para falar sobre essa questão o brasileiro acredita no Brasil o brasileiro é patriota ele consegue reconhecer os valores que a gente tem aqui internamente qual a importância da gente conseguir começar a olhar para o nosso país perceber quem somos isso pode mudar o comportamento do brasileiro porque todo mundo fala isso ah mas o brasileiro o brasileiro não reclama o brasileiro aceita tudo o brasileiro aceita uma política assim uma política assada quer dizer quem é o brasileiro na opinião de vocês tá intervalo hoje a gente falando aqui sobre a imagem do Brasil qual a imagem que você tem do Brasil qual a imagem que você tem do brasileiro será que dá para a gente fazer uma imagem do brasileiro assim de norte a sul a gente tem brasileiros diferentes brasileiros né quando a gente pensa assim no brasileiro será que o pessoal do norte pensa de um jeito do sul pensa de outro como é que é isso como é que vocês veem isso vamos lá certamente a ideia de que a gente tem uma variação muito grande de percepção de identidade ela é muito forte mas tem alguns traços alguns elementos que a gente consegue traçar uma aproximação eu me atrevo até a gente pegar alguns momentos históricos para perceber isso primeiro você tem a ideia da imagem construída aceita todo mundo já ouviu falar por exemplo que os Estados Unidos em determinado momento se interessam mais pelo Brasil lembrar dos termos da escola da famosa política de boa vizinhança que se manifesta em vários elementos do Pato Donalds dançando no carnaval ou a criação de um personagem como um Zé Carioca aí naquele momento e dado ao governo e dado a forma e dado a estrutura há um reconhecimento dessa imagem do brasileiro muito cariocarizada vamos chamar assim essa imagem muito relacionada ao Rio de Janeiro mas o traço que eu gosto mais ele surge mais ou menos no mesmo momento que é justamente a questão de uma certa megalomania a gente não tem limite ou é o máximo ou é o mínimo não tem esse negócio de ficar no meio termo eu adoro lembrar a história da Carmen Miranda a Carmen Miranda também nessa política quando ela vai aos Estados Unidos e ela chega e faz um sucesso enorme que quando ela volta ela vai ser criticada por todos os jornais e aí ela vai cantar no Cassino da Urca e ela vai ser vaiada no Cassino da Urca e aí ela vai ela encomenda ela pede uma música que revela isso disseram que eu voltei americanizada que ela vai dizer assim eu prefiro meu ensopadinho de chuchu com camarão não senhor eu sou brasileira assim e o futebol é a forma de expor de apresentar o país essa loucura ela faz igualzinho com o futebol 1950 decidimos sediar a Copa do Mundo conseguimos de novo aquilo que o professor estava falando a gente está fora do eixo do conflito mundial que está saindo da segunda guerra mundial então está escolhido vai ser o Brasil que vai ser o momento do nosso auge vamos construir um estádio qualquer não tem que ser o maior e outra coisa 100 mil pessoas exatamente São Paulo vai para construir um estádio enorme e aí o Rio vai dizer assim não tem que ser o maior o maior do mundo não tem mais 200 200 mil pessoas em 1950 você constrói aquele estádio antes do jogo você tem aconselhamento aos jogadores não nos envergonhe a gente não pode ganhar de qualquer jeito tem que ganhar lindamente nada de ficar dando pontapé resultado a gente perde e o pior do que perder você quer criar um inimigo olha essa imagem distorcida do Brasil que é o inimigo escolhido pela coletividade o homem negro o goleiro negro o Barbosa Ademir Queixada de olhos claros branquinho perde um gol os 40 do segundo tempo mas quem é o culpado é o negro é Barbosa isso é o ícone da nossa falta de relação ou a gente bate no peito quer ser o melhor do mundo e não aceita qualquer discussão ou a gente começa essa forma de que não a gente não presta o complexo de vira-lata levado ao extremo é aquela analogia que é ir pra lua sem construir o foguete isso é um problema sério isso é um problema sério o brasileiro ainda é assim ele quer ir pra lua sem construir o foguete ainda tem esses traços sem dúvida que sim mas eu acredito que com o processo de redemocratização do Brasil que vem desde a época da eleição do Collor pra cá depois de vários problemas históricos nós passamos nesses 25 anos transformações no mundo no final da guerra fria o mundo liberal a economia de mercado Collor abraça isso o Brasil agora tem uma nova inserção mundial uma nova economia mundial uma nova ordem mundial e o Brasil agora vai participar disso vai participar disso quebra a indústria toda local que se dane a indústria local mas vamos lá precisamos de carros novos a gente usava carroça é isso aí então a gente atropela os momentos históricos isso que é o problema mas eu acho uma coisa extremamente positiva dos últimos anos com a Copa do Mundo e com os Jogos Olímpicos eu acho que se quebra um pouco essa nossa imagem que nós temos de nós mesmos dizer que nós não somos capazes claro que nós somos capazes é verdade né porque eu não sei mas eu penso que hoje vai sendo mais importante a construção o fortalecimento dessa imagem pro próprio brasileiro pra que isso reverbere no resto do mundo eu acho que o mundo inteiro nos vê de uma forma melhor do que nós mesmos conseguimos nos ver haja visto a importância da pesquisa do Brasil que o brasileiro não reconhece haja visto tantas coisas importantes que a gente faz aqui o próprio brasileiro muitas vezes ele não sabe reconhecer ele não sabe a força que tem concordo de repente precisa de uma olimpíada pra chegar e mostrar que nós somos capazes de fazer alguma coisa né que nós somos capazes de fazer bem alguma coisa e não naquela coisa de dizer que nós fizemos isso improviso é sempre um improviso não é bem assim não é um improviso foi um trabalho árduo né de praticamente quatro anos intensos da transformação do próprio da própria cidade do Rio de Janeiro qual foram as grandes obras que nós tivemos nas últimas décadas aqui no Rio de Janeiro foi a linha vermelha a linha amarela e antes disso o pau de frontem é verdade tem muita coisa tem muita coisa pra ser olhada tem muitas desvantagens mas a gente precisa aprender a olhar pras coisas positivas né quando a gente viu por exemplo a abertura dos Jogos Olímpicos tem uma coisa que me marca e eu acho que nunca mais ninguém vai tirar do Brasil o Japão Tóquio né é próximo a esse Tóquio eles podem fazer o que quiserem em termos de tecnologia uma abertura tecnológica que vai arrebentar vai fazer não sei o que tem mais o que fazer afinal de contas eles são bambambam nisso mas ninguém jamais vai tirar do Brasil o mérito da criatividade de ter feito uma abertura absolutamente diferente de ter mudado o rumo dessa trajetória de forma de fazer usando tecnologia etc etc mas tem um dado sobre a abertura que eu gosto muito de ressaltar e que assim de maneira geral as emissoras que acabaram fazendo o acompanhamento elas esqueceram de dar o devido destaque e a escolha do Fernando Meirelles a escolha foi absolutamente brilhante e pouco trabalhada e pouco explorada uma das preocupações mais centrais de toda a abertura era justamente de demonstrar a nossa iniquidade a nossa incapacidade em lidar com o diferente ao longo da nossa história nós conflitamos excessivamente nós criamos panelas de pressões horrorosas contra determinadas populações e ao mesmo tempo quando a favela ela explode e aparece no Maracanã muita gente agora é a representação da favela não, não era não aquela parte e estava no marco oficial eu fiz o acompanhamento pela Rádio Globo estava no marco oficial o nome daquele momento é empoderamento significava que era a população da origem da favela eram em especial as mulheres que botaram o pé na porta e tomaram para si o controle da sua vida tomaram para si a ideia de transformar aquele cotidiano adotar o cabelo rosa da Karol K como elemento do feminismo adotar a ideia de que o que acontece sim reconhecemos o que fizemos com a nossa população negra o quanto essa Olimpíada foi criticada por ser os jogos da exclusão e aqui a gente está fazendo a meia culpa de dizer o seguinte erramos reconhecemos e temos muito trabalho a fazer isso foi pouco destacado e muito honesto e muito honesto foi colocado ali de uma maneira honesta eu não vi eu não recordo você pode até me corrigir eu não me recordo nenhum tipo de manifestação popular que foi tão honesta e assumir a meia culpa por tudo que foi feito em gerações como foi exatamente isso que aconteceu na abertura talvez a Cisney tenha feito algo parecido com os aborígenes a gente pode estabelecer uma relação disso com o nosso momento aqui no Brasil por exemplo é um momento em que a população brasileira ela está se empoderando daquilo que ela realmente é e pode fazer no sentido de se colocar contra a corrupção de se colocar contra sistemas políticos que eles vêm aí destruindo o Brasil ela começar a levantar meu Deus retomar uma levantada de voz para dizer olha nós queremos um outro rumo e podemos fazer diferença nesse país será que isso pode ser dito do povo brasileiro desse momento mas dentro de movimentos que nós não temos acesso são aqueles movimentos que não são manipuláveis isso que são diários constantes e que são cada vez mais forma uma massa crítica tipo aquele movimento quando a gente teve em São Paulo a passeata de rua que os políticos começaram a querer fazer parte mas de sair daqui porque não tem nada a ver com você mas uma parte daquele próprio movimento já tinha sido fortemente manipulado a gente tem que ter um cuidado em perceber quando é uma iniciativa de um grupo que vive de fato e reflete de fato e está disposto a discutir todo dia e quando é muitas vezes aquela coisa do belo do momento uhul vamos apassear vamos votar a camisa da CBF azul e amarelo uma entidade para lá de problemática não vamos entrar no mérito para representar uma identidade brasileira temos um problema eu quero eu acho muito mais interessante por mais que sejam movimentos menores as passeatas das mulheres negras contra a violência eu acho muito mais interessante esses movimentos pelos diversos cunhos sociais mas contra aquela ideia de você estar associando a dizer assim cuidado com a grande mídia cuidado com os canhões de informação cuidado com as informações que estão sendo cuidadosamente escolhidas para serem passadas a vocês e a gente está dizendo cuidado com tudo isso para poder chamar atenção para a questão da importância de se ter opinião própria claro não é importância da gente entrar no mérito do que é dito do que é colocado e analisar e dizer eu tenho opinião eu penso assim exatamente eu penso assim você falou a gente vai para a rua o povo vai para a rua colocando uma camisa da CBF o que a gente pode falar qual é o olhar de vocês por exemplo para a questão do brasileiro em relação aos símbolos nacionais mas eu estava vendo que o dia da bandeira ele foi tirado do calendário nacional quer dizer não tem mais dia da bandeira que negócio é esse de comemorar a bandeira de um país que coisa mais ridícula quer dizer o brasileiro que não sabe cantar o hino nacional ele não conhece mais as escolas que não trabalham os símbolos nacionais como que isso se reflete nesse orgulho de ser brasileiro eu devo admitir que eu possuo severas críticas ao excesso de orgulho do nacionalismo grandes movimentos históricos perigosos da história do mundo foram marcados pelo excesso do orgulho do nacionalismo o nazismo na Alemanha o fascismo eu acho que criar um orgulho é criar identidade vamos ver esse exemplo da bandeira que eu acho fora de série nós no Brasil adotamos uma bandeira que é uma bandeira do positivismo do século XIX uma bandeira perfeitamente geometrizada com figuras e estruturas geométricas e adotamos quatro cores que a gente associa com a ideia de serem as cores do país verde das matas o azul do céu isto é uma mentira estas cores da bandeira brasileira na verdade são as cores das casas de Habsburg e Bourbon da família real eram as cores que o imperador sempre circulou no Brasil o grande problema é que a nossa república envergonhada que cria de uma hora para outra expulsando o imperador e morrendo de medo dele não queria mudar as cores demais para não criar uma conturbação ao longo do país então eu prefiro que a gente entenda mais os nossos símbolos não só repetindo ou jurando desesperadamente eu prefiro que o dia da bandeira ser comemorado ou não para mim não é tão fundamental quando o aluno que aí para mim todos aqueles que dialogam comigo eles vão virando nossos alunos é mais forte que a gente mas que o aluno ele consiga que as pessoas consigam entender o que que pode representar aquilo e ter orgulho da sua identidade se ele cantar o rap dele se ele cantar o funk dele refletindo e pensando assim como ele consegue brincar com o hino nacional entendendo que ele também foi historicamente construído isso para mim já está de bom tamanho mas quando a gente começa a fazer essa desconstrução e permitir que qualquer coisa seja construída né eu acho por exemplo que o hino nacional a gente pode brincar com ele eu acho fantástico o hino nacional ali tocado ao piano cantado em ritmo de samba é fantástico ele diz muito da gente mas é um hino nacional é um hino que nos representa que nos identifica né por exemplo você está colocando né o verde, amarelo, azul e branco da bandeira ah na verdade na realidade eram cores lá do império mas então por que que a gente não transforma essas cores na realidade do que ela diz porque afinal de contas as nossas matas elas são representativas e fazem diferença vamos cuidar das nossas matas e retratá-las como uma bandeira a ser defendida mas repara como você já vai chegando está no mesmo ponto que é a ideia justamente de refletir e não só aceitar o símbolo ele tem um problema ele virar um ícone em algo que eu sigo cegamente eu quero isso sim, vamos falar das nossas matas do nosso meio ambiente vamos falar vamos cantar sobre elas isso eu não defendo seguir cegamente acho que tudo que é extremo é prejudicial o que você segue cegamente o vermelho que você segue cegamente ele é extremamente prejudicial né qualquer cor que você comece a colocar como isso acabou ele é danado da vida e quem se apropria disso que também é muito perigoso é lógico porque essa apropriação ela acaba a vida então a gente realmente precisa identificar e ter referenciais que nos remetam a uma identidade a uma identidade nacional que diga eu quero poder dizer eu sou brasileira eu tenho orgulho de ser brasileira eu tenho orgulho da minha pátria né e tenho muitos motivos para ter orgulho dessa pátria eu já preciso para o intervalo de novo vou para o intervalo e eu quero voltar tem uma pergunta para vocês responderem que assim quem nasce em Portugal é português quem nasce no Brasil é brasileiro dizem que brasileiro parece que era como eram chamados pessoas que roubavam o pau Brasil por que que não é é brasileense por que que não é outro nome por que que é brasileiro vocês sabem responder essa questão logo depois do intervalo vamos lá pois é né a gente hoje aqui falando sobre a questão da imagem do Brasil e a gente está falando sobre isso porque a gente quer entender qual a importância da gente poder construir a nossa imagem ter convicção dessa imagem qual é a diferença que isso faz qual a importância que isso tem para o dia a dia do nosso país mas antes da gente entrar nesses aspectos que eu quero mais trabalhar nesse bloco algumas coisas essa história aí por que que o português chama português e o brasileiro chama brasileiro é verdade esse negócio de que brasileiro era quem roubava pau Brasil aí começar a achar o que que é isso pelo amor de Deus tem na verdade uma discussão semântica aí que certamente a partir do português geram outras explicações mas sim o que você tem na documentação antiga é que os grupos que faziam contrabando de pau Brasil eram entendidos eram chamados na documentação como brasileiros para que a gente possa entender primeira coisa ninguém está roubando nada porque a partir do momento em que o português está dizendo que essa terra aqui é dele e essa terra era bem controverso que isso fosse dele já seria um problema grave só porque ele descobriu né ele não descobriu nada a gente já estava aqui com sua nação organizada ele deve dizer assim achado não é roubado é meu tá aqui não é então é a primeira coisa para a gente pensar mas sim apareciam nas documentações de maneira muito grande a ideia desse contrabando e esse contrabando aparecia na nomenclatura dessas comunicações dessas documentações mais antigas como os brasileiros os brasileiros que faziam esse contrabando houve em algum momento da história uma confusão dessa percepção e passou a se associar de que aqueles grupos que circulavam no litoral brasileiro como a gente entende hoje eram então o grupo dos brasileiros e aí passou a se adotar essa ideia porque durante muito tempo o europeu que vinha para cá ele não se tornava da população local ele era entendido como ele era ele era francês ele era português ele era alemão quando você já está estabelecido aqui que você cria esse fluxo interno aí é que você cria são os contrabandistas são os brasileiros mas de novo contrabandista para o olhar do português claro claro quer dizer mais uma vez aquilo que você falou lá no início a formação da imagem a formação da imagem do povo é como que ela é é depreciativa ela sempre vem por esse lado mais depreciativo nós somos capazes de mudar toda essa imagem e trazer para o nome brasileiro a identidade que a gente realmente é digno dela e que a gente merece e a gente pode sim fazer diferença e construir esse novo país ainda antes de só para a gente também tem uma pergunta aqui de telespectador se vocês sabem qual é a origem da expressão a cobra vai fumar o que é isso? qual é? eu sinceramente não sei eu sei eu sei o que você tem é o seguinte no momento em que o Brasil estava com toda a atenção do quadro se iria ou não entrar na segunda guerra o Vargas que era o presidente do Brasil na época ele estabelece que não entraria que não era interessante para o Brasil ainda mais porque ele flertava ele negociava tanto com nações que tinham influência exatamente do eixo Portugal a Espanha que não era exatamente mas que tinha toda essa influência a própria Alemanha e ele também flertava e negociava com os Estados Unidos então a ideia de ficar fora era interessante e aí ele pressionado em um discurso pelos jornais perguntaram para ele se o Brasil ia entrar na guerra mais uma vez e a resposta dele foi é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra passado algum tempo o Brasil entrou na guerra há um afundamento de navios mercantes brasileiros um acordo com os Estados Unidos o Brasil cede bases e entra na guerra criando a força expedicionária brasileira a força expedicionária justamente para poder que é a que sai para combater em Monte Castelo sai para combater nas regiões da Itália ela vai escolher como símbolo a cobra fumando com o CSE meus caros a cobra vai fumar é isso aí e recebemos também a recebemos volta redonda em contrapartida os Estados Unidos deram para a gente o que nós conhecemos a cidade volta redonda por causa da siderurgia que está lá está lá até hoje fumando fumando e jogando porcaria de fumaça lá na cidade toda e essa coisa toda a cobra está fumando lá agora no pior sentido um pouquinho lá no pior sentido queridos olha só então essa história a gente falando de imagem do Brasil claro que tem muita coisa ainda para a gente falar a respeito dessa imagem mas eu não quero perder a oportunidade de poder refletir com vocês sobre essa questão da importância da imagem que nós brasileiros fazemos do nosso país qual a importância de se ter uma imagem firmada uma imagem positiva da gente buscar mudar até né no sentido de fortalecimento a imagem que nós temos de nós mesmos olha nas relações internacionais por exemplo a gente olha as relações entre os estados como as relações conflituosas porém de cooperação de entendimento tem os dois lados infelizmente nós temos o lado da guerra e nós temos o lado do entendimento o Brasil como um emergente o Brasil não ameaça pra ninguém então nada melhor do que um momento como esse de se construir de se reconstruir o Brasil tem uma 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 visão de liderança regional sempre teve sempre teve né em momentos nós chegamos até avançar e porém com as vicissitudes externas impedimentos externos nós não conseguimos concluir esse sonho que vem desde da nossa proclamação da república estamos passando por um momento agora muito difícil internamente falando isso não é a menor dúvida mas que isso não pode abalar esse processo que já vem já se intensificou com uma política externa de participação de engajamento desde o primeiro governo do presidente Lula de o Brasil não ser mais um coadjuvante de o Brasil assumir uma postura finalmente de uma liderança regional e que também constrói amizade com praças não tradicionais não esquecendo os Estados Unidos obviamente da Europa Ocidental no Japão porém porque os BRICS os BRICS é exatamente isso é você buscar novas parcerias por um mundo extremamente conturbado e diferente não é um mundo mais da guerra fria que era uma guerra de ideologia ou você está com a gente ou você está com eles não existe mais isso então o Brasil tem que se inserir exatamente nesse nesse mundo de polos de poder diferentes mas não apenas como coadjuvantes também construiu o seu polo de poder aqui e outra ressalva salientando nós não temos inimigos diretos nós o Brasil é uma nação satisfeita territorialmente não apresentamos qualquer ameaça aos nossos vizinhos isso é uma coisa inédita no mundo que vivemos agora aproveita isso não apresenta não apresenta ameaça pelas qualidades que a gente tem pelo tipo de gente de terra de riqueza que o país tem é seguir pela cooperação pelo entendimento pelo multilateralismo por exemplo isso é fundamental isso é uma característica nossa perfeito e para o nosso país para o nosso dia a dia para uma melhor qualidade de vida como é que isso pode afetar o brasileiro isso é fundamental a ideia da gente conseguir hoje eu costumo trabalhar muito até no projeto que a gente toca que é o Rolé Carioca a gente leva aulas de história para a rua para que qualquer um possa participar e tem justamente esse foco palavras do professor Álvaro que eu acho muito interessante por que que você vê uma pessoa que picha um monumento ou que joga lixo na rua é porque ela não tem a ideia de que o espaço público pertence a ela a percepção da mudança de imagem do brasileiro para se identificar com o país com a nação com o tudo ela passa a fazer parte com a própria ideia da maneira como você lida com o espaço público tradicionalmente a nossa sociedade ela tem essa restrição tão grande a gente fala do cara que joga sofá no rio a gente fala do cara que joga lixo do menino que picha do... porque normalmente a pessoa não identifica aquilo como um problema seu não é meu esse país não é meu esse espaço não é meu então dane-se se essa rua não for minha eu não tenho como preservar então quando você vê as olimpíadas mesmo a copa do mundo é um momento onde você diz assim peraí eu acho que esse espaço público pode ser mais meu a gente por exemplo tem um exemplo muito legal a gente tem o bolivar olímpico que ficou muito legal você tem a Orla Conde muito legal que foi inaugurada aqui no Rio de Janeiro mas é fundamental que o carioca seja estimulado a participar seja estimulado a conhecer seja estimulado porque quando ele conservar quando ele entender que aquilo é seu e não do turista que veio visitar ele se torna mais importante porque que os museus do subúrbio do Rio de Janeiro são absolutamente abandonados a gente tem aqui o museu do trem não funciona no final de semana casa do capão do bispo em Del Castilho está fechada praticamente pelo IPHAN porque a gente não lida com a nossa história como se fosse nossa a pessoa não está acostumada a ir então momentos como esse são fundamentais para ajudar a construir fortalecer a nossa identidade então o recado que eu acho que a gente tem que deixar é brasileiro a rua é sua é isso aí o museu é seu briga pela sua história briga pelo seu cotidiano porque aí cada vez mais você vai ter uma cidade mais engaixada mais cuidada mais protegida briga para que o Rio esteja limpo mas que a comunidade também esteja limpa eu quero ver a favela sem lixo na rua tendo o mesmo direito que quem mora na Vieira Soto ou quem mora em Planema e isso não depende só dos governantes depende de cada um de nós depende de cada um de nós você queria complementar uma coisinha com o Rodrigo pegando exatamente esse gancho e que existem também camadas da sociedade brasileira de uma elite brasileira não precisa ser uma elite que vive na Vieira Soto mas é uma elite que eu falo em geral acadêmica seja o que for política exige uma preocupação com lá fora e não com aqui é isso aí é uma temeridade as pessoas preferem por exemplo óbvio quem não gostaria de conhecer o Louvre ou o Museu do Metropolitano em Nova York mas poxa vamos conhecer o Brasil começa a melhorar isso aqui que você vai ter o prazer e ter a vontade de conhecer os museus e as coisas que refletem a nossa história afinal de contas o que o estrangeiro mais disse nesse tempo de Olimpíadas é que ele quer voltar para conhecer mais esse lindo Brasil gente eu preciso ir para o intervalo estarei meu tempo de novo vou para o intervalo e a gente volta já já esse é daqueles programas que a gente fica com vontade de mais uma hora de programa para falar mais para falar mais sobre o tema né é muito bom muito bom estar aqui conversando com vocês além dos estrangeiros terem dito que eles querem voltar para o Brasil gente eu estava vendo aqui uma estatística um negócio assim 96% dos estrangeiros disseram que eles querem voltar para o Brasil amaram a hospitalidade do povo amaram a beleza das cidades essa coisa toda e querem voltar para o Brasil eu não sei qual é o número mas eu acho que a gente pode dizer 100% dos cariocas também disseram eu quero esse Rio das Olimpíadas continuando aqui né para o resto do tempo que é essa questão então nós queremos sim mas nós podemos fazer diferença para que isso aconteça de verdade né muitíssimo obrigada pela oportunidade de conversar com vocês despedida e mensagem final para o nosso telespectador a mensagem é se preocupe mais em querer um Rio que possa ser Olímpico sempre como as pessoas sinalizaram eu quero segurança eu quero transporte mais eficiente eu quero uma cidade melhor que aí a imagem ela se multiplica aí a gente se transforma e aí a gente não depreda e a gente né mantém limpo também quando eu entendo que é meu eu cuido é isso aí se alguém tiver depredando e tiver fazendo o que não deve eu vou me incomodar também e vou dizer não faz isso não que isso aí é meu né e é teu também não pode não é verdade e não esquecer que ser cidadão de qualquer grande cidade do mundo é um exercício constante né engajamento e de outra coisa também autocrítica sempre sempre tenta melhorar sempre tenta melhorar alguma coisa isso é fundamental e a gente muitas vezes fica dizendo ah mas já eu vou fazer isso mas aí o fulano tá fazendo fulano tá roubando fulano tá isso fulano tá aquilo se a gente tiver esse olhar a gente não muda nada faz a sua parte né faz a sua parte é isso aí bacana eu gosto disso eu gosto disso nada muda se não começar por mim se eu não mudar não é isso muitíssimo obrigada de verdade tá bom obrigada a você que tá aí participando com a gente também e nosso recado tá dado eu termino o programa deixando vocês com a Thaisa Thaisa Bezerra que canta pra gente boa música como sempre aqui no Cabeça Pra Cima obrigada por estar aqui com a gente Thaisa obrigada Celeste que agradeço isso aí então canta pra gente vamos lá quantas vezes você sofre calado em meio a solidão e até sua família que você ama tanto te abandonou mas Jesus te diz meu filho eu te amo irei acabar com a sua dor e serás feliz quando a gente pensa que é o fim é aí que Deus tudo vem mudar nos dando força pra vencer e no caminho continuar não há ninguém pra impedir quando Deus decreta pra valer não desanimes vá em frente pois Jesus te faz vencer o teu pranto Cristo enche o gol pois você confiou E agora a alegria faz parte da tua vida Jesus te alcançou Ele é a solução pro coração Que está sofrendo sem amor e sem condição Quando a gente pensa que é o fim É aí que Deus tudo vem mudar Nos doutou força pra vencer E no caminho continuar Não há ninguém pra impedir Quando Deus decreta pra valer Não desanimes, vá em frente Pois Jesus te faz vencer Sua luta já terminou Você é mais que vencedor Pega a voz e ouve ao Senhor Pois sua vitória chegou Sua luta já terminou Você é mais que vencedor Pega a voz e ouve ao Senhor Pois sua vitória chegou Pois sua vitória chegou Pois sua vitória chegou Pega a voz e ouve ao Senhor Pega a voz e ouve ao Senhor